Carpaça que leva leite, nunca mais perde a catinha Ah, vou sair pra procurar, te pira meu cabeção E receba minha vida e mande no meu coração Vou sair pra procurar Saí na noite de sexta, pra poder desopilar E escude um lugar, que tem uma boa festa Corri pra pegar a besta, já tava mais que da hora De ela sair embora, eu tava com muita pressa Queria curtir a beça, a festa sem ter demora Vou sair pra procurar Cheguei na festa ligeiro, suando que nem uma pica Pedi logo uma virita, capixinados com gelo Escurei o cotovelo, o balcão eu me sentei E logo que eu notei, tinha uma gata do meu lado Que eu fiquei impressionado, quase que eu demanhei Vou sair pra procurar Ela era tão bonita, com cabelo arremelhado E quando ela olhou de lado, pedi logo uma virita E se ela tá na fita, e seja o que Deus quiser Vou falar com essa mulher, nem que eu recebo fora Que ela me desse bola, eu dava o que ela quiser Vou sair pra procurar Eu quando me aproximei, fui subindo um calor Foi quando ela me olhou, e eu não acreditei De repente eu parei, tava meio que um dela Era a figura mais bela que eu já via nesse mundo Caguei 20 segundos pra perguntar o nome dela Vou sair pra procurar Ela ficou me olhando, e me agarrou na mão Fomos pro meio de salão, passando a noite dançando E o tempo foi passando, já tava de madrugada Fui levar ela pra casa, ela disse Seu gobel, me leve é pro motel Que hoje eu tô danada, vou sair pra procurar Agarrei ela ligeiro, disse Agora tô munido, arrumei um bom partido Vou sair do desespero Ela disse, companheiro, não é a coladainha Se tu quer ficar na minha, tem uma noite de prazer Agora vou lhe dizer que não traz o sem camisinha Vou sair pra procurar Peguei os troços que tinha Fui correndo na farmácia Moça me deu alguma caixa Nessa tal de camisinha Que eu passei a noite todinha Azarando uma mulher E sabe como é que é Você não acha estranho Pois a minha é do tamanho do pano de cuar café Vou sair pra procurar Ela disse, seu tarado Desse tamanho não existe Lembro que sim, o stick Puxa e coloca de lado Vai ficar muito apertado E vai acabar rasgando Desculpa o que eu tô lhe falando Na cidade do Itú Vou sair pra procurar A cidade do Itú Estava longe demais Ela disse, meu rapaz Até que eu gostei de tu Mas pra ter que ir pra o tu É longe que só dedéu Vou arrumar um motogobel Que possa me dar carinho Dinheiro, carro novinho E me leve pro motel Vou sair pra procurar Hoje aprendi a lição Mando sempre preparado Com uma caixa de lado Pra qualquer ocasião Não me acabo pela irmão Beba água da cacimba Gosto de tomar vinga Carne de sol com azeite Cachaça que leva leite E nunca mais perde a cacimba E nunca mais perde a cacimba Vou sair pra procurar Vou sair pra procurar De pirar meu cabeção De receber a minha vida E mande do meu coração Vou sair pra procurar Mãe